Capítulo 149 – A Visita do Clã Buda Autor – Mingyu Tradutor – Blue Spark Revisor – L'Oliveira III QC – Amnésia Obter o apelido de General da Batalha do Espírito de Vento não era apenas porque Grimm era um guerreiro do elemento vento, ou que ele usava a espada do vento espiritual, mas sim porque ele realmente esteve no exército. Ele lutou bravamente em batalhas e, portanto, foi chamado de General da Batalha do Espírito de Vento. A partir deste nome, pode-se sentir esse profundo sabor militar. Sem mencionar que, depois que Grimm trocou de roupa, ele deu uma sensação muito diferente. Ele se tornou um mordomo sério e rígido. Adicionando seu físico e postura retos quando sentado, esses modos bem comportados emitiam um forte sentido militar que irradiava de seu corpo. Zauhai olhou para Grimm e não pôde deixar de sorrir. Ele disse, Vovô Grimm, isso é como a sua imagem original. Ah! Grimm olhou para sua roupa. Faz um bom tempo desde que eu não usei mais essas roupas, então eu realmente não poderia estar acostumado com isso. Ah! Por causa do espaço, Grimm tinha visto alguma esperança em seus futuros. Ao contrário de quando Zauhai acabará de acordar, Grimm estava muito mais feliz agora, mesmo quando parecia sério. Zauhai sorriu e disse, Acho que as roupas de guerreiro ficaram melhores em você, Vovô Grimm. Em breve, bem, vamos comprar um cavalo para você montar. Grimm sacudiu a cabeça e disse, Jovem mestre, eu não preciso disso. Eu vou agora. Vovô Grimm, tenha cuidado. Zauhai disse balançando a cabeça. Grimm acenou de volta e Zauhai o mandou para fora do espaço. Grimm, usando um movimento de agilidade, partiu direto para a cidade casa. Zauhai foi do espaço para a Fortaleza da Montanha de Ferro. Aqui na Fortaleza da Montanha de Ferro, os últimos dias não estavam tão ocupados. O processamento de milho foi concluído enquanto o arroz de bambu não precisou ser processado. Zauhai colocou a maior parte de sua atenção na extração de óleo. Agora que a restauração da Fortaleza tinha sido completada, os escravos podiam relaxar um pouco. O castelo, no entanto, estava obviamente um pouco superlotado. Isso não era por causa de qualquer outra coisa, mas pelo fato de o castelo agora ter um grande número de mós e moinhos usados para processamento de milho. Mas esses escravos também tinham outras coisas para fazer, como a ajuda com o vale que precisavam ser renovados. Zauhai levou apenas 20 escravos para o trabalho. Como Zauhai não havia restaurado completamente o status dos escravos de volta a plebeus, ele selecionou dois deles para administrar os escravos. Estes dois eram bons sentinelas aqui na Fortaleza da Montanha de Ferro. Eles foram os primeiros a descobrir sobre as bestas mágicas. Os dois eram um homem chamado Leim e outro chamado Sete. Os 20 escravos eram todos do sexo masculino, sem mulheres. Como o vale era relativamente próximo, Zauhai pretendia permitir que os escravos trabalhassem em turnos. Isso fez com que o trabalho não fosse tão difícil, pois estava apenas verificando as plantações de milho que foram plantadas no vale. O resto dos escravos geralmente cuidava dos coelhos de olhos azuis nos túneis das minas. A fim de garantir que os coelhos de olhos azuis vivessem de forma saudável, a água que os coelhos de olhos azuis bebiam era do tipo que Zauhai fornecia, que era a água do espaço. O que eles comeram foram folhas de rabanete produzidas no espaço, e também uma mistura de farelo de arroz e óleo que foi adicionado à sua ração. Zauhai agora tinha um total de 50 mil coelhos de olhos azuis nos túneis da mina, juntamente com 6 mil coelhos de olhos azuis amadurecidos que foram salvos no espaço. Os coelhos de olhos azuis no espaço não estavam sendo cuidados pelos escravos, mas aqueles no túnel estavam. Aqueles 50 mil coelhos de olhos azuis não ocupavam uma pequena área, mas eram relativamente bestas mágicas limpas. Eles frequentemente limpavam seus próprios ninhos. Assim, os 80 escravos não estavam tão ocupados. Zauhai podia trocar os coelhos de olhos azuis que ele tinha, mas Laura estava ocupada demais ultimamente. Assim, ele não a contatou sobre o processamento da carne, o que significava que os coelhos não eram vendidos. Zauhai não estava ansioso. Mesmo que aqueles coelhos de olhos azuis não pudessem ser negociados, ele ainda poderia fazer os escravos melhorarem sua culinária usando os coelhos para a prática. Na verdade, o padrão de vida desses escravos era ainda melhor do que alguns desses plebeus no continente. O conjunto de regras de culinária cozida de Zauhai consiste em reservar um pouco de carne toda semana para eles comerem, algo que raramente era visto pelos plebeus do continente. Além disso, todos tinham algo garantido para comer, e podiam até comer o quanto quiserem. Agora que o padrão de vida dos escravos melhorará muito, Zauhai começara a dar muitas outras mercadorias a esses escravos. Isso permitia que os escravos tivessem seu próprio quarto, roupas próprias, colchas próprias e até ter seus próprios utensílios de mesa. Essas coisas insignificantes, no coração dos escravos, eram muito importantes. Isso porque esses itens se tornaram suas primeiras propriedades. Sim, aos olhos desses escravos, essas coisas insignificantes, suas novas propriedades pessoais, foram seus primeiros objetos pessoais. Era óbvio que eles mostrariam importância para essas coisas. Duas flores florescendo, cada mesa só pode ter uma. Falando de Grimm, ele se moveu com um sentimento de urgência por todo o caminho. Desta vez ele não precisava ser cuidadoso e até teve que aparecer com grande fanfarra. De qualquer forma, desde que ele estava usando sua própria identidade, não havia necessidade de se esconder. Pico do oitavo nível, agora a força de Grimm estava sendo completamente revelada. Tudo que pedestres poderiam ver é fumaça flutuando de um lado para o outro. Eles realmente não viram quem era a pessoa. Deste ponto, pode-se ver o quão rápido Grimm era. No continente Ark, todos tinham algum nível de arte marcial, até mesmo um fazendeiro comum. Ao encontrar um especialista, mesmo se alguém fosse um escravo que não pudesse aprender que de batalha, não sentiria nenhum medo do especialista. Isso mostrou que tal experiência era comum. Embora tudo que eles vissem fosse fumaça flutuando de lado a lado, ninguém estava com medo. Eles sabiam que era um especialista em seu caminho e só podiam sentir inveja. Grimm foi rápido. À noite do mesmo dia, ele chegou na cidade casa. Infelizmente, a cidade estava fechada agora, então Grimm não entrou. Ele encontrou um lugar fora da cidade e entrou no espaço. Então ele dormiu a noite toda no espaço antes de entrar na cidade casa na manhã seguinte. Grimm entrou na cidade casa e não foi para outro lugar, mas diretamente para a mansão do Grão Duque. A mansão do Grão Duque era a mesma em que Laura fora. Não houve nenhuma mudança. A roupa de Grimm era muito atraente. As pessoas no continente tinham visto a nobreza antes e naturalmente conheciam as roupas de Grimm. Ele era um mordomo nobre legítimo, mas todos estavam curiosos, já que não sabiam quem era Grimm. Era comum que um mordomo nobre, ao sair, geralmente trouxesse o emblema do clã. Grimm ainda não havia andado em uma carruagem. Em vez disso, ele estava andando, o que era raro. Quando Grimm chegou aos portões do clã Purcell, ele tirou o emblema do bolso. Este emblema não era grande, mas era de cor azul e com um desenho de um dragão irritado mostrando os dentes. O guarda que estava na frente de Grimm o viu e ficou atordoado por um momento. Ele olhou estranhamente para Grimm. Este emblema de Clare era conhecido em todo o continente, pois era o emblema do clã Buda. Antes, o clã Buda e o clã Purcell tinham um bom relacionamento. Eles também tinham várias trocas e esses guardas também já tinham visto e sabido do emblema do dragão do clã Buda. Mas uma calamidade se abateu sobre o clã Buda. Eles haviam sido exilados para o deserto das Terras Negras, então não houve mais contato. O clã Purcell era um grande clã nobre dentro do Império Aksu. Seu título de grão do que era hereditário, então eles tinham um emblema de prata. Anteriormente, o clã Buda era do nível dos marqueses. Portanto, eles também poderiam usar um emblema de prata. Agora, porém, eles foram reduzidos ao título de barão e, portanto, só podiam usar um emblema azul. A aparência dos guardas era estranha por um motivo. Eles sabiam a identidade de Grimm e também sabiam que o clã Purcell estava preparado para romper o noivado com o clã Buda. Mas desta vez, o clã Buda veio e eles não tinham ideia do porquê o clã Buda fez isso. Quando dois guardas viram Grimm, os dois o receberam imediatamente. Então um deles rapidamente correu para dentro. O guarda rapidamente andou na frente de Grimm e fez uma reverência. Depois perguntou, eu não sei qual membro do clã Buda o senhor seja. Que assuntos você tem que o traria ao clã Purcell? Grimm olhou para o guarda e disse, eu sou mordomo chefe do clã Buda, Grimm Buda. Desta vez, eu represento o atual chefe do clã e estou procurando o grão duque do clã Purcell para discutir um assunto importante. O guarda não se atreveu a ser negligente e imediatamente disse, senhor, por favor, sente-se no interior. Outros já foram informar os anciãos. Grimm assentiu e entrou no salão da mansão junto com o guarda. Aqui dentro da mansão do grão duque, nem todos estavam qualificados para passar diretamente pelo segundo portão. Aqueles com status insuficientes precisavam descansar no salão e aguardar a convocação dos anciãos. A razão pela qual o guarda foi tão educado em relação a Grimm foi por causa da costumes. Um grande clã atribuía grande importância ao seu rosto. Assim, eles não queriam ser vistos como opressores para o lado mais fácil. Foi por isso que eles foram tão educados aqui no salão. O guarda do salão deu uma xícara de água para Grimm. Esta xícara era uma xícara de cerâmica comum e a água também era água fervida comum. Enquanto eles não puderam aplicar pressão, deste tratamento, todo mundo pôde ver que o clã Purcell não deu qualquer importância a Grimm. Esse tratamento foi semelhante ao tratamento dos plebeus. Mesmo aqueles que eram conhecidos como senhores quase nobres não recebiam esse tratamento. Grimm não disse nada. Ele apenas ficou lá com os olhos fechados. Vendo como Grimm reagiu, o guarda não pôde deixar de enrolar os lábios com desdém. Na mesma época, o outro guarda passou pelo segundo portão e agora estava em frente ao escritório de assuntos externos. O guarda bateu na porta e disse, Ancião, o clã Buda está aqui. Sua voz acabou de ser ouvida quando a porta do escritório de assuntos externos se abriu. Stene olhou para o guarda e perguntou, Quem você disse que era? O guarda disse, Ancião, o membro do clã Buda que veio era provavelmente um membro principal do clã e agora deve estar descansando no salão. Stene franziu a testa, resmungando, por que eles vieram e por volta desta época. Stene estava muito ocupado neste momento, enquanto ele estava atualmente em parceria com Laura para lutar contra as outras grandes empresas. Mas exatamente nesse momento, o clã Buda veio inesperadamente. Stene estava muito mais familiarizado com o clã Buda do que o guarda, por isso, ao saber que era um membro principal do clã Buda, sabia que devia ser Grimm. Se fosse outra pessoa, ele poderia ignorá-las, mas não podia ignorar Grimm. A identidade de Grimm, além de ser um membro do clã Buda, era um especialista do oitavo nível. Com relação a esses especialistas, eles ainda devem mostrar respeito, o que o torna tão estranho para Stene. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.